Eu já lavei o meu carro, o recolhinho só Quem tá solteiro, sai do chão Eu já me ligo, mas não sei lá lá Dançar, olhar, a terra do chão Eu já me ligo, mas não sei lá lá Quero curtir com você na madrugada, dançar, olhar Se você vou querer te pegar O gato me liga, mas não sei lá lá O gato me liga, mas não sei lá lá Quero curtir com você na madrugada, dançar, olhar Até o sol caia O gato me liga, mas não sei lá lá Quero curtir com você na madrugada, dançar, olhar Que hoje vai agora Uchechechechecheche Pra cima! 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 Pra cima!